Meus amores, pessoal, hoje é um vlog, eu sei que vocês gostam de vlog, né? Um vlog de... hum, adivinhou não? Ah, organização no guarda-roupa, meu esposo vai limpar também o quintal também. E antes de eu começar esse vlog aí, clica no gostei, se inscreva no canal, porque todos os dias tem vídeo novo pra vocês assistirem, você não pode ficar fora dessa. Acompanhe o vídeo aí! Agora eu vou mostrar agora como que ficou, né? Agora só esses negócios aqui que a gente vai ter que tirar, né? Isso aqui é lixo. Mas o restante tá tudo arrumadinho. Isso aqui é saco plástico, tá, gente? Mas eu vou tirar isso tudo pra limpar tudo aqui, ó. Mas ficou assim. Vou mostrar pra vocês como que meu guarda-roupa hoje tá. Tá bem bagunçado mesmo, ó. Ali tá fora. Aqui tá assim, ó. Tudo aqui. Olha, ali tá mais ou menos, né, gente? Ali tá mais ou menos, né, gente? Mas aqui, aqui eu boto minhas roupas novas, tá, gente? Tá bem bagunçada aqui, tá? Ó, como que tá. Eu boto nessas bolsas, mas minhas filhas mexeram aqui, ó. Ficou tudo bagunçado, olha. Aqui tá assim, ó. E ali também tá muito apertado, tá, gente? O guarda-roupa aqui. Então, vou arrumar isso tudo aqui. E vou organizar tudo aqui e já volto com vocês aí. Meus amores, ó. Já desocupei aqui, tá? Essa parte aqui, tá? Vou começar por aqui, tá? Deixa eu mostrar a voz. Meus amores, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ficou assim, tá? Só organizei, porque o guarda-roupa tá muito apertado, gente. Aqui em casa só tá com um guarda-roupa só. O meu, eu fiquei sem guarda-roupa. Vou ter que comprar um pra mim. Então, é um guarda-roupa só pra todo mundo. Aqui são os quatro, né? Então, um guarda-roupa só. Aí, ali, eu deixei os jeans, tá? É, bermuda, é, jaqueta. Aqui eu deixei assim, é bermuda, brusa, tá? Ficou assim. E ali embaixo, gente, mudou algumas coisinhas assim, tá? Ali eu deixei os casacos ali atrás. E aqui ficou assim, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui ficou assim, tá? Aí vocês podem falar, nossa, é bom botar no cabide. Mas, gente, o guarda-roupa tá muito apertado, muito apertado. Não tem como botar muito certinho. Então, ficou assim. Aí, aqui são as roupas, as roupas novas que a gente tem, tá? Aí eu boto assim, ó. Aí, quando a gente for sair, a gente passa. Porque não tem espaço, né? E aqui eu deixei assim, ó. Também, os pretos, vestidinho. E ali atrás, calçadinhos, que quase não usa também, né? Só pra sair mesmo. E aqui eu deixei as vermelhinhas assim, tá? Vermelhinha. Aqui embaixo, gente, eu deixei os casacos, que é menos que usa. E aqui botei os vestidos, brusas, tá, gente? Ficou assim, tá? Não ficou muito organizado como eu queria, né? Mas tá apertado o guarda-roupa, mas ficou assim. E eu tirei as toalhas que eu boto aqui. Tirei, tá? E aí eu vou botar lá no meu outro quarto lá. Mas o restante ficou bem organizadinho, tá, gente? Bota aqui nos comentários se vocês gostam de arrumar o guarda-roupa de vocês aí, tá? Arrumar o guarda-roupa de vocês. Ou vocês gostam de arrumar o armário de cozinha, tá? Olha, ó. Ele comprou a carne assim, ó. R$30,39, tá, gente? Deixa eu mostrar. Foi um quilo e pouco, tá, gente? Foi um quilo e R$322,00, ó. R$322,00. Aí comprou também, ó, a asa, tá, gente? A asa aumentou. Não sei aí na cidade de vocês, tá? A asa, gente, foi R$17,00. Não vai dar pra focar aqui. A asa foi R$17,00 e R$29,00, tá, gente? Até saiu o preço, ó. Mas foi R$17,00 e R$29,00, tá, gente? A asa aumentou. Aí ele comprou também, ó, a carne moída foi R$18,00 e R$28,00. R$28,00 e R$28,00. Aí, mais pra cá, a gente... Essas carnes não é por mês, não, tá, gente? Quando ela acabando, a gente compra mais, tá? Foi R$11,00 e R$4,00, ó. Ó, peito de... Peito de... De frango, tá, gente? Tava bem fresquinho. Aí ele comprou também, ó, o alho, tá? O alho. E comprou bastante batata aqui, ó, também, tá, gente? O preço da batata, não sei, não. Mas eu vou falar o valor aqui dessas carnes aqui, junto com a batata ali, tá? Mostrar vocês aí. Partilhe, se inscreva no canal pra você estar sempre com vídeo novo na casa de vocês. Deixa eu mostrar vocês aqui, ó. Meu esposo foi lá pra comprar, gente, no outro mercado, tá? A gente fez compra no outro e acabamos comprando no outro mercado as carnes, que estavam bem mais baratas. Compramos linguiça, tá? Calabresa, foi R$32,68. Compramos salsicha, tá, gente, ó? A salsicha, ó. Deixa eu focar aqui. Ó, R$12,51, tá, gente? Ó, R$12,51. Vou botar assim pra cima, que dá pra vocês verem melhor. R$12,51. Aí, meu esposo foi lá e comprou também costela, gente, ó. Olha. Ó, foi... Deixa eu ver se tá focando, não. Então, R$17,60, tá, gente? A costela. Mercado, gente, deu R$55,50, tá, gente? O que foi a salsicha, o peito de frango, tá? Como vocês estão vendo aqui, e o óleo, tá? Que a gente passou. Então, gente, foi total. Entre a carne... As carnes deu... É, só vocês botam aí R$110,00 com mais... Eu boto aí o valor total, gente. Ó. Deu R$110,00, né? R$190,00. E com mais R$55,50, que fomos em dois mercados, tá, gente? Porque hoje em dia a gente tem que ser assim, né, gente? Correr preço, né? Não sei vocês aí. A gente sempre faz isso aqui em casa, né? É... Aí eu boto aí pra você o valor certinho das minhas carnes aqui com a batata, tá, gente? Ó. Bota aí nos comentários o que vocês acharam das minhas carnes de hoje aqui, tá, gente? Eu gostei bastante, olha. E lembrando, gente, que ainda a gente vai depois... Isso aqui não é por mês, não, tá, gente? Depois a gente compra de novo, tá? E muito obrigada pela oportunidade de entrar no Laras de Vocês. Até o próximo vídeo. Amor, ó. Deu R$110,90, tá? Aí fomos no outro mercado, gente. Já deu R$55,00, ó. Pera aí. Porque fomos em... Em dois mercados, tá, gente? Ó. É R$56,00. Ai, Jesus. Não tá focando. Meus amores, eu vou fazer uma costela com a empim, tá? Ó. Meus a empim já tá aqui, tá? Mas eu não vou fazer com esses a empim todos. Eu vou diminuir, tá? E vou temperar aqui a minha costela aqui. Meus amores, ó. Vou botar meu temperinho caseiro, tá? Tá congelado, tá, gente? E vou botar sal. Vem, muita. Sal. E agora, gente, eu vou levar lá pra minha panela lá, tá? Pra poder descongelar lá na panela de pressão mesmo. Porque eu tô com pressa, gente, ó. Aí botei sal. Aqui eu já engenizei minha mão, tá, gente? Já engenizei. Vou botar também o vinagre. E agora, gente, eu vou botar o vinagre, ó. Ó. Se vocês não tiverem vinagre, gente, pode botar limão, laranja também. Fica uma delícia também. Só isso aqui. Agora eu já vou botar lá na panela de pressão. Amor, agora eu vou botar o óleo, tá? Vou esperar fritar um pouquinho. E depois coloco água, tá? Aqui no fogo. Quando começar a fritar, gente, eu não vou fechar a panela de pressão não, tá, gente? Vou esperar ela pegar uma cozinha pra poder botar a água, tá? Assim que eu faço aqui em casa, tá? Agora, ó. Vou cozinhar, tá? Lembrando que aqui, gente, tem um quilo e meio, mais ou menos, tá? Gente, mas não precisa vocês botar isso tudo, não, tá, gente? Se eu ver que é muito, eu vou diminuir, tá? Aí vou levar ali pra cozinhar, tá? Pra depois botar lá na minha panela de pressão, tá? Precisa do cheiro verde, tá? Eu já cortei, tá? E eu congelo, tá, gente? E você não vai precisar de molho, da preferência de vocês aí. Quando tiver douradinho lá, eu mostro pra vocês. Pessoal, amor, agora eu vou botar a água. Amor, ó, até cobrir a carne de vocês aí. Aí agora eu vou fechar a panela e vou deixar aqui cozinhando. Quando tiver ali, ó. A empim tá fervendo aqui, tá? Ainda não tá bom não, tá? Vou fechar a minha panela aqui e depois volto com vocês aí. Vou fechar a panela de pressão, gente. Eu boto o meu molho aqui, tá? Aqui, ó. Se vocês tiverem um louro também, vocês podem botar um quinó também, tá? Eu vou botar a louro aqui. Tá um cheiro verde, tá, gente? Ó, aqui. Vou botar mais ou menos duas mãos, ó. Aqui. E agora eu vou fechar a panela. Amor, ó. Meu aempinho já tá pronto aqui, tá? Vou escorrer essa água e depois volto com vocês. Amor, ó. Ficou 40 minutos aqui. Eu já tirei os ossos todinho. E agora eu vou botar o aempinho aqui, tá? Amor, agora eu vou botar mais um pouquinho, ó. E se vocês quiserem botar pimenta, gente, pode botar também, tá? Aqui em casa eu não boto, tá? Da minha filha, tá? Mas, ó. Olha que delícia, gente. Então esse aqui é o nosso jantar de hoje, tá? Espero que vocês gostem, tá? Ah, gente, eu vou deixando mais um pouquinho pra pegar o gostinho do aempinho tá aqui, tá? Meus amores, ficou desse jeito aqui, ó. Olha que delícia, olha. Muito obrigada pela oportunidade de entrar no Laras de Vocês. Até o próximo vídeo. Amanhã eu estarei aqui aguardando todos vocês. Tchau, 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 tchau.